O Brasil continua liderando o ranking dos países que mais matam pessoas LGBT. Por esse motivo, ações que promovem segurança e qualidade de vida têm sido cada vez mais importantes. E foi com esse objetivo que o Conselho Municipal dos Direitos LGBTs de Catanduva tem se tornado exemplo para vários municípios. Essa é a Carla Mendes e a história dela, assim como a da grande maioria das mulheres trans, é de muita luta contra o preconceito. E ela fez do sofrimento uma motivação para ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo que ela passou. E hoje está à frente do Conselho Municipal dos Direitos LGBTs de Catanduva. Tem alguns limites também, né? Tem tudo baseado em lei. Então, nós conseguimos mudar 30, 40 nomes, mais ou menos, em 2019. Foi quando a gente começou as primeiras ações, começamos a ver sobre o nome social, a respeito da identidade de gênero. Então, nós conseguimos fazer uma lei municipal que respeite essa identidade de gênero. E nós conseguimos fazer a troca de 39 nomes em 2019. Em 2023, continuamos com o mutirão de retificação. Aí retificamos mais oito nomes. Agora vamos dar continuamento de novo nesse mutirão. E a gente, por anos, tentou buscar a qualidade de vida de mulheres travestis e homens transsectuais dentro da cidade. O Conselho foi criado em 19 de outubro de 2017 por meio de uma lei municipal. Uma conquista para a cidade e exemplo para os municípios vizinhos. A Letícia participou de todo o processo de criação e tem orgulho de ser uma das primeiras conselheiras. Houve uma melhora. É porque o Conselho tem essa possibilidade e essa ferramenta de comunicação, porque o próprio poder público está dentro do Conselho. Então, se tem alguma demanda de alguma secretaria, já existe um representante. Então, esse diálogo é mais estreito entre a sociedade civil e o poder público. Então, o nosso papel de poder público, de implementação das políticas públicas, ele é muito presente no papel do próprio Conselho, que é fiscalizar, que é, às vezes, sugerir uma política pública e todas essas que a gente já conseguiu aqui para o município. São em reuniões como essas que os conselheiros discutem as principais necessidades da comunidade LGBTQIA+. É através daqui que surgem ações que mudam a vida de muitas pessoas. Ações essas como atendimento especializado para a população transexual. Eu consigo entender um pouco mais as condições de vida daquela população. Então, inclusive, por exemplo, como que a transfobia reflete na sua psique, no sofrimento que elas têm por ter isso. Mas também eu faço a parte de hormonioterapia. Então, as mulheres trans, a gente ajuda a ter um pouco mais o corpo feminino que elas se identificam. E o homem trans, a gente ajuda mais a masculinizar para se identificar cada vez mais com o corpo que ele gostaria de ter. Infelizmente, hoje, a população transexual no Brasil tem uma expectativa de vida de 35 anos de idade. É metade, mais da metade da expectativa de vida da população cisgênero. Então, um dos fatores também é o fato da hormonioterapia inadequada, que aumenta esse risco de trombose e infarto. A cultura também tem papel fundamental na conquista da dignidade para a população LGBTQIA+. Por isso, por meio do Conselho, a Secretaria de Cultura realiza eventos voltados para a comunidade. Um exemplo, né, são as Paradas da Diversidade, que acontecem no país todo. A de São Paulo é a maior do mundo. E a gente trouxe isso para Catanduva também. Então, o Conselho, junto com comissões, enfim, a gente faz todo ano. Na verdade, a gente faz a Semana da Diversidade, que tem muita ação cultural, tem ação de conscientização. E o final dela, né, para encerrar é com a Parada da Diversidade. Outra conquista importante é o mutirão de retificação de nome. O Gabriel sabe bem a importância disso. A troca de nome para mim foi muito importante, porque era uma coisa que me incomodava muito. E hoje eu me sinto bem, hoje eu sei entrar e sair de todos os lugares e sei ser respeitado pela forma que eu sou. Muita gente, às vezes, ainda questiona, tem muita gente que ainda me chama pelo nome antigo, né, que não aceita. Mas, conforme o tempo, a gente vai adaptando essas pessoas a respeitar. Importantes as ações como essas, né, é legitimar aí a escolha de cada um, né, respeitar, dar dignidade, não é isso? Até quando será a gente vai continuar vendo aí essas pessoas sendo vítimas de violência, né? Não dá mais para aceitar esse tipo de coisa.